A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Olá, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Eu sou Fábia Richter e nós vamos ficar uma hora falando sobre saúde. Boa noite a quem está saindo do trabalho, quem está indo ao supermercado, quem está passando na BR. Sejam todos bem-vindos. O Tua Saúde fala de saúde. E aqui, nós sempre dizemos que ter saúde é uma decisão. Então, portanto, com informação, com o conhecimento adequado, nós vamos sim poder mudar todo o processo de adoecimento da nossa vida. E o Tua Saúde pode ser ouvido pela 97.7, mas assistido pelo youtube.com.br barra acústica FM ou no facebook.com.br barra acústica FM. É possível acompanhar o programa em vídeo. E hoje, como sempre, eu vou precisar da tua participação pelo WhatsApp, pelo 51986-369700. O Tua Saúde está no ar agora e vai falar sobre plantas, ervas e o poder da cura que cada um, cada um ser vivo desses tem. O Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol. Óticas Carol, você sempre compra óculos completo de visão simples, lente com antirreflexo por apenas 10 vezes de R$19,90. Parcele suas compras em até 10 vezes no carnê ou no cartão de crédito. Óticas Carol em Camacuã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Vitale Farmácias, sempre cuidando de você. A dica da Vitale, que é ótima, é para enxaqueca causada por estresse, nervosismo, inquietação, ansiedade, problemas do sono. Pode ser utilizado três vezes ao dia e é um fitoterápico de maracujá, pois contém flavonoides que proporcionam na redução da ansiedade, melhoria da qualidade do sono e levam ao relaxamento e bem-estar. E isso é um pouquinho do que nós também vamos falar hoje. Andressa Volosky Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Informações pelo 51981-4401-40, Olavo Moraes, 644, Executive Center, Sala 607. E também, MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Agende seu exame, não faça teste achando que é exame. O exame RT-PCR, ele pode ser entregue na MS Análises Clínicas em até 12 horas. E é logo ali em Pelotas e eles, inclusive, vêm atender a tua empresa. 539-9974-1700 ou 539-9990-7883. MS Análises Clínicas, é o laboratório de Pelotas e entrega o exame em 12 horas. Agende o seu exame. E SENAC, a força do sistema Fê Comércio, é ao seu lado. SENAC está com matrículas abertas para diversos cursos na área da saúde. Cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Acesse senacrs.com.com.br ou mande um WhatsApp para 9124-6334-SENAC. A força do sistema Fê Comércio, é ao seu lado. Então, sejam bem-vindos ao Tua Saúde. Nós vamos agora usar a mídia a nosso favor, a tecnologia. E o Valério nos ligou. Beijão para ti, Valério. É meu companheiro aqui de programa, o Alassi. O Valério nos ligou com uma pessoa que está lá do outro lado do país. Ele já vai falar e vai nos dizer direitinho onde ele está, porque até parece que está calor aí. Né, Alassi? Aqui está frio, tia. Aqui está bem frio. O Alassi Lima é um dos pioneiros da saúde quântica no Brasil. Ele vai dizer para nós o que é isso. Sendo organizador do Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida e da feira ExpoQuantum, que de 2009 a 2017 reuniu grandes nomes da ciência do Brasil e do mundo na promoção de um novo paradigma científico, com base na física quântica e relativística, neurociência e epigenética. Nós vamos ter que falar um pouquinho disso tudo, entre outras áreas da ciência moderna. Mais de 60 mil se beneficiaram nesses eventos. laureado, puxa, Noetic Medom for Consciências News, em um instituto de estudos noéticos avançados da Califórnia em 2009. E com o prêmio Concamaguá? Coquemarrá. Coquemarrá, nada a ver com o que eu falei. Obrigado, Alassi. Sabedoria, no sétimo encontro estadual de terapeutas profissionais holísticos, em 2012, em Porto Alegre. Palestrante internacional, poeta, compositor, e ele canta, viu? Ele canta, eu já vi ele cantando. Fiz uma live com ele que ele encerrou, começou cantando e tocando. Escritor de nove livros, eu estou lendo o último dele. É criador do método salto quântico e de imersão coaching quântico, que já foi apresentado em sete países e na maioria dos estados brasileiros. Em 2019, organizou o maior congresso internacional de constelações familiares. Nós já falamos de constelação familiar aqui no programa. Em parceria com a escola Hellinger, o constelar. Vem dialogando com pesquisadores, cientistas, médicos e terapeutas no intuito de divulgar um novo paradigma científico que contemple o ser humano, suas relações e a natureza em toda a sua complexidade e diversidade. Alassi, querido, muito obrigado por ter liberado um espacinho na tua agenda. Poder falar comigo e com todas as pessoas da nossa região, região centro-sul do Brasil. Tu me conheceu quando eu era prefeita, deixei de ser prefeita em dezembro, fechei os meus oito anos de mandato. E em fevereiro comecei com este programa que trabalha com aquilo que eu acredito muito, que é evitando com que as pessoas adoeçam. Falar de saúde é importante, né? Porque o processo de doença sempre é o que mais aparece. E nós podemos evitar a doença. Não podemos, Alassi. Boa noite. Seja bem-vindo ao Tua Saúde. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul. E conta aí também onde é que tu tá, onde é que tu te esconde, porque eu sei que tu tem um lugarzinho especial, né? E como é que tá a temperatura aí? Porque aqui tá bem frio. Boa noite, Fábio. Todos os vintes aqui, parabéns pela iniciativa desse programa, né? Tratando de saúde é algo que é sempre urgente, né? Eu estou aqui em Recife nesse momento, né? No frio recifense, Fábio, porque o pessoal dá risada quando eu falo aqui do frio recifense. Quando a gente dá 24 graus aqui, a gente já tá achando que é um friozão. Então, quando esses últimos dias tem chovido muito, tem chegado até a 22 graus. Então, tá assim, o pessoal tá apavorado aqui com tanto frio, né? Então, é o nosso frio nordestino, né? Que é a temperatura que são muito altas. Então, tem chovido muito, tem ficado uma temperatura agradável pra gente aqui, né? Então, Fábio, o meu trabalho tem sido divulgar esses conhecimentos voltados também. Eu fico muito feliz quando vejo um programa como o seu, né? E você que fez um trabalho tão especial na prefeitura lá de Cristal, né? Nós nos conhecemos ali naquela ocasião, quando você era prefeita, né? E eu achei fantástico o trabalho que você... Você deu um exemplo, como eu costumo dizer, para o Brasil e para o mundo de que é possível trabalhar com saúde preventiva, né? E promoção de saúde. Então, isso tem tudo a ver com o meu trabalho. Eu fui uma pessoa... Eu sou, na verdade, do sertão de Pernambuco, do sertão do Pajau, uma cidade chamada Serra Talhada. Fica a 400 quilômetros aqui de Recife, né? E eu moro em Recife desde 1975, né? Então, sou meio recifense também, né? Me adaptei muito aqui depois das dificuldades iniciais. Quando você vem de uma cidade pequena para uma cidade grande, você quebra um pouco a cara, né? Mas depois eu fui acolhendo a cidade no meu coração. E eu tive problema de saúde, desde muito pequeno, né? Aos 10 anos eu terei minhas amígdalas, aí mais problemas eu arrumei. Arrumei doenças que eu não tinha, né? Tomei muitos medicamentos. Então, meus primeiros 20, 20 e poucos anos foi assim. Dessa coisa que é o que acontece com a maioria das pessoas. Eu acompanhei meu pai, minha mãe, meus avós. Aquela cultura da medicalização. Você fica tomando remédio, tomando remédio, tomando remédio. E você não vai, não olha para as causas, né? Daquilo que está lhe fazendo adoecer, né? E foi quando eu descobri a homeopatia, que eu não sabia nem o que é que era. E aquilo ali me abriu uma fronteira de possibilidades. Quando eu comecei a melhorar com a homeopatia, medicamentos baratos, que não tinham efeitos colaterais. Eu sofri muitos com efeitos colaterais, né? Então, eu fiquei muito impressionado com aquilo. E eu sou de formação, eu sou engenheiro eletrônico, mas eu costumo dizer que eu sou físico quântico de coração. Porque eu deixei a engenharia, fui ensinar física, né? Sou um autodidata, né? Só terminei me transformando em um dos pioneiros no Brasil nessa área que eu chamo de saúde quântica, né? Porque eu comecei a usar os conhecimentos da física moderna, que envolve a física quântica e relativística, para entender o seu humano como um todo, né? E a física quântica traz esse paradigma que a gente pode olhar para o nível, para o aspecto material da vida, mental, emocional e espiritual. Então, eu percebi que, na verdade, nós precisamos olhar para todos os aspectos dos seres humanos, né? E buscar as verdadeiras causas, né? E aí, a partir de mudança de estilo de vida, de hábitos, e também diminuir essa agressão de tantos medicamentos, usar esses medicamentos numa situação aguda, numa situação de emergência, numa cirurgia, mas não como eu utilizei mais de 20 anos, eu sei que aquilo ali não funciona. Porque não trata as causas, né? Você não muda os hábitos que faz você ficar doente, né? Então, o meu trabalho tem sido divulgar isso, depois eu fui também buscando outras áreas para entender como funciona a mente, o cérebro, foi quando eu fui para a neurociência, depois eu quis entender a forma como os genes se expressam, a nossa genética, né? Nosso corpo é uma máquina de produzir proteínas, aí eu fui entender a epigenética e outras áreas da ciência moderna, como a psicologia positiva, a psiconeuroimunologia, sempre nessa perspectiva de procurar entender o ser humano e buscar os recursos o mais naturais possível, porque assim ninguém merece viver se agredindo, né? A gente já tem uma alimentação com tantos agrotóxicos, né? Com tantas toxinas, né? Então, o meu trabalho foi exatamente buscar, criar condições para que a gente cuide do nosso corpo, sem precisar dessa agressividade, né? E aí, reduzindo essa medicalização química, buscar as formas mais naturais possíveis, milenares, inclusive, porque nós temos as ciências mais antigas, as medicinas mais antigas, como a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, são medicinas muito antigas que tratam do ser humano, né? Buscam entender o ser humano. Então, o meu caminho é esse aí, né? De levar, procurar sempre fundamentar cientificamente, foi por isso que eu organizei esses grandes eventos internacionais, porque eu sabia que existia uma lacuna, muita gente sem saber como explicar, como é que essas coisas funcionam, então, o meu interesse era também trazer uma fundamentação científica, e foi aí que eu comecei a escrever livros, na verdade, nesse currículo aí eu vi que está nove livros, mas esse último livro agora já é o décimo, né? Então, são dez livros. Eu achei que era dez mesmo, sabe? É, o currículo que eu mandei para você, eu não percebi que estava faltando essa atualização, porque esse livro saiu agora, esse mês, né? Então, foi dez de julho que nós lançamos o nosso décimo livro, que é o Poder da Autocura, onde eu reúno toda a experiência que eu tive, trazendo toda uma fundamentação para que as pessoas possam entender que existe uma ciência por trás disso, existem conhecimentos milenares, que contribuem para que a gente possa cultivar saúde e qualidade de vida em todos os níveis da nossa vida. Tu falou coisas muito importantes, né, Wallace? Nós falamos aqui também sobre isso, mas primeiro eu quero dizer para todo mundo que está nos ouvindo, de que o que nós vamos falar não tem nada a ver com simpatia, nem com crendice, nós estamos falando de ciência, né? Nós estamos falando de coisas que muitas vezes foram sufocadas por interesses econômicos até. E nós estamos num processo de resgate deste entendimento. E, Wallace, tu falou uma coisa muito importante, né? Tu disse as pessoas ficam se destruindo, as pessoas ficam se machucando, e eu quero resgatar uma frase do nosso primeiro programa, de uma advogada que trabalha no jurídico com constelação familiar, uma pessoa até que eu gostaria que tu conhecesse, vocês vão se dar muito bem, se é que você já não conhece, a professora Ana Lisboa, Ana Carolina Lisboa, aqui do Rio Grande do Sul, casada com um médico do protocolo Coimbra, acho que vocês precisam conversar, e ela disse assim, a pessoa fica usando o omeprazol a vida inteira, deixando de absorver, inclusive, o magnésio, que vai ser altamente prejudicial, e não cura a sua raiva interna, que é o que dá a dor de estômago. Seria, basicamente, para as pessoas entenderem um pouco isso. Tu pode falar um pouquinho mais desse sentimento, dessa autodestruição? Por isso que aparecem algumas doenças, como as doenças autoimunes, né? Por isso que liberamos geneticamente para aparecer outras doenças, como até o próprio câncer, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, Fábio, quando eu entrevistei o doutor Cícero Coimbra, o ano passado, um pouco antes da explosão da pandemia, antes do carnaval, né, eu convidei o doutor Cícero, eu já tinha feito algumas entrevistas com ele, e ele me trouxe uma informação que eu achei muito interessante, ele disse, olha-se, nós conseguimos reverter aí em torno de 95% das doenças autoimunes usando o protocolo, né? O que acontece, e as pessoas que ficam utilizando o protocolo, elas deixam de ter os sintomas, mas tem aquelas que conseguem se libertar até mesmo do protocolo natural, que são aquelas pessoas que entram em estado de meditação e que visitam as próprias causas e conseguem eliminar o estresse que causa a doença. Então, eu achei aquilo fantástico, né, essa perspectiva que ele trouxe, que eu não conhecia nas outras entrevistas que eu tinha feito. Então, Fábio, tudo tem uma causa, e a gente sabe hoje que as nossas emoções, elas são os produtos finais das nossas experiências, e toda emoção que a gente, toda experiência que a gente viveu em qualquer época da nossa vida, que a gente interpretou como uma coisa negativa e que gerou, motivou um trauma, motivou uma raiva, motivou um estado de vergonha, de culpa, seja lá o que for, ele está registrado enquanto memória celular. E quando nós não trazemos um novo significado, uma compreensão daquele processo, nós toda vez que visitamos essa memória, nós trazemos essa emoção de volta, e essa emoção é uma química que aciona a ativação de genes, normalmente quando são emoções negativas, de genes associados a doenças, entendeu? Então, o que é que acontece? Você ali está ativando um diabetes, você está ativando um câncer, você está ativando uma depressão, ansiedade, e aí você vai lá e toma um remédio químico, no caso aí da questão digestiva, que tem muita a ver, as questões emocionais afetam muitas as questões digestivas, aí você vai lá e toma um remédio que quimicamente desativa aquele sintoma momentaneamente. Só que esses medicamentos, eles não são compatíveis com o nosso corpo. Uma vez eu entrevistei o doutor Laí Ribeira, ele disse, olha, esses medicamentos são como se fossem extraterrestres, porque eles são, a indústria farmacêutica trabalha com a lógica de economizar, e eles buscam sintetizar, porque a gente sabe, por exemplo, a penicilina, originalmente, ela é feita de um fungo, ou seja, de uma coisa que é natural, mas aí você produzir fungos é caro, aí você vai para o laboratório, você prepara uma substância sintética, essa substância sintética, ela não é compatível com o nosso organismo, e ela desencadeia os chamados efeitos colaterais. Então, ela vai procurar, ela reduz ali o sintoma, mas ela vai fazer outros estragos, entendeu? E no caso das doenças, dessas doenças crônicas, doenças autoimunes, muitas, a grande maioria tem, está ligada diretamente a hábitos, que sejam maus hábitos alimentares, ou ativação de memórias traumáticas do passado, que você fica ali ativando a dor dentro de você, o sofrimento perene, né? Isso, e isso que tu falou é a epigenética, é o conceito principal de epigenética, vamos criar esse nome já para as pessoas ficarem curiosas e poder pesquisar um pouco mais, né? É, porque a epigenética, ela, ela significa além da genética, ou seja, a, nós não somos controlados pela genética, porque os genes, eles não se manifestam sozinhos, então, a contribuição da epigenética foi mostrar que os genes são códigos que tem ali, que formam proteínas, esses códigos, né? Sequências de aminoácidos, mas eles são ativados por uma informação que vem de fora da célula, então, ele vem, está ligado diretamente ao nosso estilo de vida, sejam hábitos alimentares ou hábitos emocionais, mentais e emocionais, né? Que se entrelaçam. Então, você tem ali um gene, por exemplo, imagina que você teve um pai que tinha uma doença cardiovascular, então, nós, quando, o filho que nasce de um pai que teve doença cardiovascular, ele tem a propensão de ter doença cardiovascular, ele não é obrigado a ter, agora, por que é que muitas vezes as doenças se repetem? Porque as pessoas tendem a ter, muitas vezes, o mesmo hábito alimentar do pai, o mesmo tipo de sistema de crença, de estilo de vida, e aí termina que você, é como se você fosse para a mesma biblioteca que o pai foi e lesse o mesmo livro, abrisse no mesmo capítulo, você vai aprender a mesma coisa. Então, a genética é mais ou menos assim, é um arquivo, um banco de dados, que se você seguir o mesmo caminho, você vai terminar ativando os mesmos genes, que são essas sequências de proteínas, e aí você termina ativando determinada doença. Quando nós temos consciência disso, e mudando os hábitos, identificando ali quais são os programas que levam à doença, se você sai disso, você tem um processo químico, Fábio, que é chamado metilação, que é exatamente a inibição daquele gene ligado a uma doença. Então, é como se fosse um anel químico, chega e metila, ele cobre o gene, inibe o gene, e você passa a ativar um outro gene, que estava desativado, um gene associado à saúde, entendeu? Então, isso é muito, e uma coisa mais linda ainda, é que quando uma pessoa que fez um processo de uma mudança epigenética, promoveu uma metilação saudável, desativando um gene de doença e ativando um gene de saúde, ele vai passar isso para as futuras gerações. Se ele tiver um filho, o seu filho agora vai deixar de ter uma tendência de ter uma doença e vai ter uma tendência de ser uma pessoa saudável, entendeu? É aí que a gente vai, cada pessoa que se transforma e que se cura, que adquire bons hábitos, ela vai influenciando as futuras gerações, né? Muito bem, muito lindo. Wallace, o tempo corre aqui, né? E nós vamos focar na floresta, nas plantas, né? Eu li o capítulo, não consegui ler todo o teu livro, aí eu acho que perdemos ele, será? Não? Tá aí? Então tá. Tu me escuta, Wallace? Ah, ótimo. Então, nós, no teu livro, tem muita informação científica falando do ciclo vital, né? Das plantas. Eu quero introduzir esse assunto falando o seguinte, nós somos cristãos, né? E por óbvio, né? Se pensarmos, Deus criou o mundo e colocou o homem desnudo em um jardim, com as plantas, em convivência com a natureza, né? Inclusive os animais. E nós, pelo nosso livro Arbítrio, né? Mudamos essa lógica e hoje, inclusive, estamos cada vez mais nos distanciando do sol. Dá pra introduzir esse assunto do contato, do ciclo vital das plantas, das árvores, da mata, do mato, que aqui a gente chama de mato, né? das florestas. Dá pra introduzir assim? Dá pra começar falando nisso? Claro, claro, Fabio. Esse é um assunto pra mim fascinante, porque antes de ter esse conhecimento científico, né? Eu tinha o conhecimento na prática, né? Então, sempre que eu me sentia cansado, estressado, eu ia pra algum lugar em contato com a natureza, ia pra praia, naturalmente as pessoas têm as plantinhas em casa e usam isso porque lhe fazem bem. Também, as ervas, eu fui criada no sertão, então lá em casa minha mãe tinha erva cidreira, a gente fazia o chá ali, né? O chá de boldo, essa coisa toda, então fui criado assim com esse contato com as ervas, nas bezendeiras, né? Então eu vi muito isso na minha infância, não entendia muito bem e hoje eu entendo tudo isso, né? Mas eu tinha esse ímpeto de ir pra natureza, de ir pras cachoeiras e pro banho de mar e me sentia sempre muito bem, é como se eu tivesse revitalizado, né? Então na prática eu percebia que tinha alguma coisa ali que fazia uma diferença muito grande no meu bem-estar, né? Me trazia mais energia, mais vitalidade, mais tranquilidade e aí foi quando alguns anos atrás eu, uma amiga minha, que é recifense, mas ela tem uma mãe que é alemã e nós nos encontramos na Alemanha, ela estava aqui em Recife e ela me visitou e ela me trouxe a questão das novas pesquisas sobre a medicina da floresta, né? Ela me indicou até um livro de um arco-stríaco e aí quando ela falou aquilo eu disse, caramba, mas isso aí é uma coisa que eu venho na prática fazendo algum tempo eu preciso dessa fundamentação, ela disse, olha, isso está explodindo na Europa, isso começou no Japão, né? Europa e Estados Unidos estão ganhando pesquisas científicas nessa área, eu digo, então me passa essas referências, eu adquiri esses livros, fui atrás do criador que é o doutor King Lee, que é um médico japonês, né? Que ali no ano, no início dessa, dos anos 2000, 2002, 2004, por aí, ele começou a levar empresários para dentro da floresta para fazer experimentos científicos rigorosos, né? De passar ali dois dias, duas noites na floresta e medindo todas as taxas, né? Então ele chegou à conclusão que na verdade ali aquelas florestas funcionavam como um verdadeiro hospital, né? Então, reduzia índices de ansiedade, de depressão, pensamentos obsessivos, melhorava a qualidade do sono, a imunidade das pessoas num dia, um dia chega a aumentar em 40%, o número das celas natural killer, que são essas celas que atacam as celas cancerígenas, né? E a atividade dessas celas aumenta muito, em dois dias você aumenta em mais de 50%, e o mais extraordinário ainda é que essa imunidade fica durante um mês ativa. Então, aí ele passou a chamar isso de banho de floresta, e aí começou a se fazer uma série de experimentos, entre outras pessoas foram comprovando os efeitos de tudo isso aí, inclusive, no meu livro, Fábio, você deve ter visto que tem também outro pesquisador, acho que europeu também, europeu, que mostra que ele percebeu que quando ele estava no hospital e foi hospitalizado e no quarto dele ele estava de frente para uma árvore, a recuperação dele foi mais rápida do que das outras pessoas. E ele começa a pesquisar sobre o efeito, ou seja, de uma pessoa que está num quarto de hospital olhando para uma parede e um que está num quarto de hospital em contato com a natureza. Então, isso faz uma diferença significativa, o impacto que isso pode levar, por exemplo, os hospitais humanizados, os hospitais usando essa tecnologia. Então, assim, são impressionantes também nos Estados Unidos quando foram destruídos árvores a partir de determinadas pragas, naquela região onde uma quantidade de árvores foi muito destruída, muitas pessoas adoeceram, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, experiências que mostram também quanto mais árvores tem no quarteirão de uma cidade, a experiência foi feita na Austrália, nos Estados Unidos e no Canadá, mostrando que também as pessoas têm mais qualidade de vida, melhor, afeta o seu humor. Então, são tantos aspectos, porque a gente vai entender essa coisa ali do Jardim do Éden, que nós nascemos dentro, em contato direto com a natureza e o ser humano, à medida que ele foi se distanciando da natureza, ele vai adoecendo. Então, esses conhecimentos estão resgatando essa possibilidade que nós temos de aumentar esse contato com a natureza, um banho de mar, um banho de cachoeira. Lá no livro também, Fábio, você deve ter visto que nesse capítulo eu mostro a importância dos íons negativos, então os íons negativos também estão associados à saúde, ao bem-estar e aí quando você está num escritório fechado, com ar-condicionado, você tem apenas em torno de 100 íons negativos por centímetros cúbicos. Quando você está numa cachoeira, essa quantidade aumenta para 100 mil e aí você vai entender por que um banho de cachoeira faz tão bem e esse contato com a floresta nos revigora, porque ali você tem além do mais tem essas árvores liberando a sua inteligência que é essa os chamados fitocides, os principais são os terpenos que são os olhos essenciais que é exatamente toda a capacidade delas de se comunicar e de se defender naturalmente. Por isso que a floresta não precisa, ninguém está tomando conta e ela está sempre ali exuberante, abundante, entendeu? A não ser quando o ser humano chega. quer dizer, os índios convivem muito bem também com a floresta, mas quando o ser humano com a lógica predatória chega, ele termina mexendo nesse equilíbrio, né? O Alassi, preciso te dizer que a minha filha é engenheira florestal, está se formando em engenharia florestal e ela me deu grandes lições de que ela é enfermeira das árvores, porque quem cuida do ser humano, a enfermagem faz isso, então ela me mostrou realmente essa coisa da energia de que elas se comunicam, tudo muito lindo, é uma ciência fascinante mesmo. Eu vou te pedir um minutinho, porque nós estamos em uma rádio, nós vamos fazer um break e voltamos já, fiquem ligadinhos, convida aquela pessoa que tu sabe que já gosta de planta, porque hoje a gente está falando de saúde de um jeito muito diferente da de tomar remédio. Fica ligadinho, não sai daí, nós voltamos já já. O programa Tua Saúde volta já. Acústica e a hora certa. Sete e trinta e quatro. Andresa Volosky Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, pilhas químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Volosky Ribeiro, fone nove oito um quatro quatro zero um quarenta. Se você tem os seguintes sintomas, tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na NIS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até doze horas. Agende sua coleta a domicílio ou no drive. Ligue cinco três nove noventa e nove quarenta e sete nove oito meia sete. Ou no cinco três nove noventa e nove setenta e quatro dezessete zero zero. E também no cinco três nove noventa e nove noventa setenta e oito cinquenta e três. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas, por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Toda sexta-feira, a partir das sete da noite, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos, eu sou Fábia Richter e eu vou estar todas as sextas-feiras, às sete da noite, falando sobre saúde. A saúde é importante para cada um de nós. Tua Saúde. Oferecimento, Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, SENAC e Andresa Voloschi Ribeiro. Olá, sou a Daniela, docente da área da saúde do SENAC Camacuã. Estamos com matrículas abertas para diversos cursos da área da saúde, como cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Garanta já a sua vaga e aproveite as condições especiais de pagamento. Para mais informações, acesse senacrs.com.br barra camacuã ou mande um ats para 991 24 6334. SENAC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. A Óticas Carol preparou uma oferta imbatível. Óculos completo de visão simples, lentes com antirreflexo por apenas dez vezes de R$19,90. Procure a Óticas Carol mais perto de você e aproveite a super promoção. E você pode parcelar suas compras em dez vezes no carnê ou no cartão de crédito. Óticas Carol, enxergar bem, muda tudo. Em Camacuã, não lava morais em frente ao paradão de ônibus. As melhores promoções. Acústica. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. A um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias, cuidando de você, MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso à vida. Senac, a força do Sistema Fé Comércio ao seu lado. Andressa Volosky Ribeiro, biomédica estética e compulturista. O Tua Saúde está novamente no ar e nós estamos conversando com o Alassi Lima, lá de Recife, onde eles estão com frio com vinte e dois graus. Alassi, baridade, que nem a gente brinca aqui, né? Ontem, de noite, eu estava chegando em casa e olhei e ainda li a temperatura no meu carro, estava seis graus. E até que não estava tão frio, porque nós tivemos temperaturas negativas, gelo, neve, bem ruim, assim, bem de deixar todo mundo com dor nas juntas, nas articulações. Teve uma madrugada dessas aí, algum dia que teve, chegou a dezoito graus, né? Então, isso pra gente aqui realmente é um super frio. vinte graus aqui já é bastante frio pra gente. Se preparem se vierem pro Rio Grande. Ah, eu sei, eu conheço bem o frio. É. O Alassi, então, a gente, eu quero pedir desculpa aos nossos ouvintes, nós temos várias participações aqui, várias perguntas, até no Facebook e também no WhatsApp. Nós separamos duas que vai nos ajudar a introduzir a questão do poder realmente de cura das plantas. Teve uma pessoa, a Kelly, ela perguntou assim, as plantas têm mesmo o poder de cura, o mesmo poder de cura de um remédio? Olha, as pesquisas científicas, assim, são impressionantes, Fábio, né? Elas mostram que, na verdade, esse ambiente da floresta, né? Porque a, a, as plantas, elas têm toda uma capacidade de se defender dos predadores, né? Então, quando chega ali uma, uma vespa ou uma lagarta, começa a atacar uma planta daquela, ela começa a fabricar substâncias, é, que se defendem, né? Elas mudam até o gosto, o sabor das folhas, para, para que uma girafa deixe de comer um acássia ou um elefante, entendeu? Então, essas substâncias que elas liberam, que são chamadas de fintocides, né? Que os principais são os terpenos, eles são exatamente hoje o que está se popularizando, chamando de óleos essenciais, que é exatamente a essência viva daquela comunicação. Então, essa, há uma riqueza extraordinária nessa, nessa comunicação, porque uma planta pode mandar uma informação para uma vespa, por exemplo, para um, 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 é, um animal, né? Que tem a capacidade, de repente, de colocar um, 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 um uvo ali numa lagarta, e aquele ovo, quando é clode dentro da lagarta, mata a lagarta. Então, existe uma inteligência exuberante, sem falar da inteligência também da rede de fungos que habitam lá no subsolo, eu recomendo às pessoas até que assistam um documentário extraordinário, que eu vi recentemente, chamado de Fungos Fantásticos, porque a inteligência dos fungos é uma coisa simplesmente espetacular, inclusive, está entrando as pesquisas científicas, estão vindo com muita força nos Estados Unidos e na Europa, mostrando todo esse poder, inclusive, para doenças mentais, depressão, inúmeras doenças, né? Estão sendo tratadas a partir desses fungos, né? Então, é uma inteligência exuberante, o que, o que, o que os, o que os, as pesquisas científicas mostram, é que a capacidade de cura, na verdade, da floresta, ela está acima, muito além do que os medicamentos químicos proporcionam, né? Muito além, né? Então, a pessoa, a pessoa pode reduzir problemas de estresse, de depressão, problemas cardiovasculares, então, as pesquisas científicas são muito avançadas, gente, é uma coisa assim, espetacular a gente saber que nós temos, o verdadeiro hospital está na natureza. Você já viu algum índio, um índio nativo com câncer, por exemplo? Você já viu algum índio com diabetes? Você já viu algum índio com depressão? Não, os índios, quando estão na natureza, eles se curam exatamente porque eles estão ali integrados nessa inteligência. Quando eles entram em contato com a civilização e essa panaceia de medicamentos, de outras coisas, das drogas químicas, do álcool e tanta coisa, você vê os índios começarem a adoecer, né? Então, eles começam a adquirir os maus hábitos, né? Mas quando o índio está no seu espaço natural, as doenças que eles têm, eles curam de maneira natural também, eles não vivem com essas epidemias, com esse sistema imune fragilizado que a gente tem. Hoje, hoje sabe-se que cada geração nova que está nascendo, ela nasce, as crianças estão nascendo com a imunidade cada vez mais baixa. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, com duas mil crianças recém-nascidas, onde os médicos, os pesquisadores fizeram análise do cordão umbilical da criança, então elas já nasciam em média com duzentas substâncias tóxicas, entendeu? Então, essa, a floresta, ela tem essa capacidade, ela tem ali uma série, hoje, os óleos essenciais estão sendo utilizados em mais de, quando eu escrevi o livro, mais de sessenta hospitais americanos já estão utilizando, então houve pesquisas dentro dos hospitais, dentro da empresa, para mostrar a capacidade que você tem, porque você pode trazer um pouco da floresta para a sua casa, tanto através dos óleos essenciais, como através das plantas medicinais. Então, aqui em casa, hoje, eu tenho muitas plantas medicinais, todo dia eu acordar, eu vou regar as plantas e eu cheiro cada folha daquela, entendeu? Então, ali tem um potencial, realmente, hoje, reconhecido cientificamente, né? Cada vez mais, hoje, eu comprei um livro agora só sobre tratamento de câncer, com folhas essenciais. Então, as pessoas precisam acessar esse conhecimento. Quando eu escrevi esse capítulo, a medicina da floresta, foi para trazer essa provocação para as pessoas poderem voltar a essa conexão que a gente tinha na época dos nossos avós. Intuitivamente, os nossos avós faziam, plantavam chás, tinham ervas, então isso você tinha no seu quintal lá, né? Eu me lembro, era assim, lá no sertão de Pernambuco. Toda casa que você chegava tinha uma planta algo medicinal, entendeu? Os próprios animais têm essa inteligência. Quando eu estive na Índia, Fábio, a primeira vez em 2010, e eu tive contato com a medicina tibetana, a medicina tibetânica se inspirou nos animais que estavam doentes e que comiam algum tipo de erva. E aí, esse pessoal, o que é que eles estão comendo? O que é que tem nessas plantas? E foi aí que eles começaram, a medicina tibetana é totalmente desenvolvida em cima de fitoterápicos, né? Como a medicina ayurvédica também, então as medicinas mais antigas da humanidade, me parece que a mais antiga é a ayurvédica, da Índia, ela é baseada exatamente no que vem da floresta. No caso dos tibetanos, eu também me impressionou, porque eles pegam aquelas ervas ali do Himalaia, né? E aí transformam em medicamentos fitoterápicos e eles produzem aquelas ervas com os monges, é cantando mantras de cura. Olha só que interessante. Então, também tem essa questão, hoje a gente sabe, da capacidade da nossa vibração, do canto, né? Influenciar também na vibração da matéria. Então, aqueles medicamentos, quando estão sendo encapsulados, eles também estão sendo imantados eletromagneticamente com a vibração intencionalmente voltado para a cura. Então, assim, há uma riqueza muito grande de conhecimentos, né? Hoje a ciência vem reconhecendo a questão das benzedeiras, que eram tudo, achavam que tudo isso era crendice, porque elas usam um monte de ervas, né? Eu me lembro quando eu era criança, minha avó às vezes estava doente, chegava aquelas benzedeiras da roça com aquele monte de ervas, né? Então, ela está exatamente trabalhando e ali você está liberando substâncias que hoje a ciência comprova que tem, sim, de fato, potencial de cura extraordinário e natural, porque são altamente compatíveis com o nosso corpo, com o nosso sistema imune, né? Bom, tu já respondeu em parte a segunda pergunta, que fala assim, a presença das plantas nos ambientes melhora a energia? Sim, com certeza. Quanto mais você... A colega minha enfermeira, Fabiane, que já esteve aqui no programa, que fez essa pergunta e ela já fez a pergunta porque queria te ouvir falar bastante disso, porque nós sabemos o quanto que é importante. Fábio, uma coisa também que eu faço muito, essa coisa de pegar no solo, na planta, na terra, tá? Então, eu devia enquanto, eu mesmo planto aqui as minhas plantas, eu compro terra e compro as caqueiras e eu mesmo faço as minhas plantações aqui em casa. Um estudo também mostra que existe uma bactéria chamada Mycobacterium vacae, né? que elas têm também um potencial, elas têm a capacidade de fortalecer a nossa imunidade. Uma coisa muito interessante também é que esses estudos foram feitos com pacientes que tinham câncer, né? Com essa bactéria e eles melhoravam a qualidade dos pacientes e melhoravam o humor. Quando você também tem contato, por isso que eu também recomendo, eu estou até para fazer um trabalho em breve agora esperando que haja uma flexibilização aí da pandemia, esperando que essa nova variante não venha trazer mais estrago do que já tivemos, né? Aqui em Pernambuco foi liberado essa semana eventos, né? Eu estou até pensando em voltar a fazer um evento ao vivo que eu fiz o último em janeiro do ano passado, né? Vamos esperar que seja possível. Então, eu estou querendo fazer um evento, Fábio, com essa conotação de imersão na floresta, entendeu? Que é a exatamente esse banho de floresta, onde você fica no mínimo duas horas. Uma das pesquisas que eu trouxe mais recentes no livro de Stanford, mostra que uma hora e meia dentro de uma floresta, a pessoa que está com aqueles pensamentos obsessivos, um nível de estresse muito alto, então você relaxa, você melhora a qualidade de sono, a questão hormonal, né? O sistema imune vai lá para cima e aí você tira, né? A ideia é que você faça uma caminhada, 20 minutos você para, faz uma contemplação, faz uma meditação, ouve o canto dos pássaros, né? Se tem uma cachoeira, toma um banho de cachoeira, pode abraçar uma árvore, né? Que é uma coisa muito boa de pé descalço, você está aterrando, está liberando, porque nós, com tanto contato, com tantas parafernálias eletromagnéticas, com tanto contato com aparelhos eletroeletrônicos, nós ficamos imantados de energia estática, entendeu? E aí a importância de você estar mais tempo descalço, e se for em contato com a Terra, isso é uma bênção, porque você libera esse excesso de energia para a Terra, a Terra passa a ser um ímã, né? Que você atrai tudo isso, faz essa limpeza energética, e essas, e andando de pé descalço na Terra, você tem o contato direto com essas bactérias poderosas, que vão atuar diretamente na tua imunidade, melhorando, né? E influenciando a qualidade do seu humor, então assim, é uma coisa extraordinária, né? O que eu venho, eu estou muito impressionado com isso, eu tenho feito, eu já adorava, já tinha esse contato com a natureza, mas agora eu estou procurando periodicamente, e o que eu tenho recomendado às pessoas, baseado nesses estudos, é, tire pelo menos uma vez no mês, para fazer, vai para um bosque, vai para um parque, vai tomar um banho de cachoeira, se tiver mar, vai tomar um banho de mar, ande de pé descalço, mas dentro de casa mesmo, eu sei que aí no sul, às vezes é difícil, porque está muito frio, né? O chão, mas na medida do possível, procure ter mais contato direto com a Terra, né? Porque também a criação, o japonês disse que também a criação dessas sandálias de plástico, também é um dos motivos do adoecimento, porque a gente perde esse contato direto com a Terra, essa liberação dessa energia estática, do estresse, né? Que você libera quando você está de pé descalço. Olha só, Wallace, eu vou ter que te dizer que nós já vamos ter que marcar um outro dia para a gente conversar, está tendo várias perguntas, nós temos que falar dos olhos essenciais, o programa tem hora para acabar, né? Então, nós temos dez minutos, mas o Fábio Renner, que é o nosso grande âncora aqui da rádio, ele está pedindo assim, pede para ele repetir sobre o abraço na árvore, isso é verdade mesmo, é bom mesmo, acho que essa coisa do aterramento, ele mesmo, né? Que trabalha direto com a energia estática da rádio todos os dias, é muito importante, acho que tu vai ter que falar um pouquinho mais sobre isso. É, sem dúvida alguma, é Renner, né? O nome dele? É, Fábio Renner, com certeza, né? Quem está, quem está muito contato com aparelhos eletroeletrônicos, tem a tendência a ter sobrecarga, né? Eu teve uma época que eu atendi uma pessoa, Fábio, que ela, ela dava choque, ela dava choque, ela, e ela queimava, na casa dela, tinha períodos que queimava muitos equipamentos elétricos, entendeu? Então, ela tinha, estava no livro de estresse absurdo, né? Então, ela tinha muito excesso de energia estática, né? Que você vai acumulando na sua pele, entender? Então, quando você abraça uma árvore, a árvore funciona como se fosse um fio terra, né? Veja que quando tem um raio, onde é que você não deve ficar, se você tiver uma floresta? Você não deve ficar debaixo de uma árvore, porque a árvore é um para-raio, é exatamente isso, ela funciona, ela é um atrator de cargas elétricas, tá? Então, se você vê o que acontece com o raio, você vai entender. Então, se você está sobrecarregado com cargas estáticas em excesso, e você abraça uma árvore, você está abraçando um grande fio terra, ela está puxando isso para a terra e liberando você, entendeu? E aí, se você está de pé descalço, porque se você tiver também um sapato de borracha, você está impedindo esse fluxo, né? Porque é isso aí que os japoneses disseram, ela disse, uma das invenções mais nocivas para o ser humano foi o sapato de plástico, porque ele funciona como isolante, e você perde essa capacidade de liberar esse excesso de energia estática. Tá bem. Wallace, vamos falar um pouquinho sobre os óleos essenciais, assim. Tu não usa mais medicamentos há muito tempo e agora também não está mais usando perfume, né? Porque eu li no livro isso. Fala um pouquinho sobre a importância dos óleos essenciais. Nós vamos ter um programa aqui, nossos ouvintes, falando sobre como se produzir o chá. O chá não dá para misturar, tem que tomar cuidado, alguns são infusão, outros tem que ferver. Então nós vamos ter um programa falando de algo, de coisas mais práticas, para que serve o que, enfim. Agora nós estamos falando do tema filosófico, não filosófico, na verdade é algo muito científico, né? Dentro de algo bem abstrato. E fala um pouquinho sobre os óleos essenciais, Wallace, para nós. Olha, pois é, à medida que eu fui me aprofundando nesses estudos, eu fui exatamente eliminando alguns hábitos. Então eu tenho mais de dois anos que eu não uso shampoo nem condicionador. Então eu uso óleo de coco e oito óleos essenciais. Eu tomo banho sem nada e depois eu boto óleo de coco com óleos essenciais, né? Agora também eu estou fabricando, estou criando um perfume e também desodorante. O meu próximo passo também são os produtos de limpeza. Você pode substituir tudo também por óleos essenciais. Então a gente vai trazendo para casa essa inteligência da floresta. Então você pode trazendo para casa e aí, Fábio, a questão de não usar perfume foi naturalmente, porque assim, como eu venho usando muito óleos essenciais, você está em contato direto com o Aron, porque esses perfumes que estão no mercado, eles são feitos à base de patchouli, de vetiver, dos óleos essenciais mais extraordinários que a natureza fabrica, né? Só que eles são muito diluídos em álcool e um monte de substâncias químicas. Então quando você começa a utilizar isso diretamente, sentir o próprio aroma, então foi a questão do perfume, eu descei naturalmente. Eu ganhei um perfume de presente, inclusive, num encontro que a gente teve aí de amigo secreto aí. E assim, eu simplesmente nunca nem abri esse perfume, porque assim, eu já estou perfumado, entendeu? Eu uso bastante óleo essenciais. Os óleos essenciais seriam uma outra terapia, chamada aromaterapia, né? Aromaterapia, então pessoa que tem insônia, você, a insônia, por exemplo, a lavanda é um óleo extraordinário para insônia, junto com a bergamota, junto com a manjerona, a laranja, a laranja doce, é chamado óleo da felicidade, então pessoas ansiosas, depressão, então você pode usar, a imunidade você pode aumentar, tem óleos, os óleos cítricos, por exemplo, né? São óleos são óleos extraordinários para melhorar o humor, entendeu? Então você coloca bergamota junto com limão siciliano, com a laranja doce, bota um infusor dentro de sua casa para você trabalhar com isso, ou para dormir, entendeu? Então assim, você cria um outro ambiente, você está trazendo um pouco da floresta e os experimentos científicos são muito claros, que há uma mudança realmente no estado de humor, na imunidade das pessoas, então a gente pode, né? Com esse conhecimento, trazer um pouco, no meu livro eu falo um pouco disso, você trazer um pouco da floresta para dentro de casa, através dos óleos essenciais, então aumento de imunidade, enfim, para praticamente todas as áreas, viu? Hoje os estudos científicos estão muito avançados, para as mulheres, por exemplo, você tem para equilibrar a questão da TPM, da menopausa, né? Você tem alguns óleos que são extraordinários, como o ylang-ylang, a lavanda, o gerânio, o gerânio, são quatro óleos que eu digo, olha, todas e a sálvia esclareia, todas as mulheres deveriam usar esses quatro óleos, então eu devo estar em breve entrevistando inclusive uma pesquisadora, né? Uma pesquisadora que trabalha só com óleos essenciais, é PHD, e a gente vai estar explorando essa questão da ansiedade, da depressão, porque assim, as pessoas precisam saber disso, e aí, e óleos essenciais você usa em casa. Agora, se você puder, uma vez por meio, ir para a floresta, você vai ter o contato direto com esses óleos essenciais na fonte, direto na fonte, por isso que a floresta é um verdadeiro hospital, né? Quando a gente, só para trazer para a vida real, né? Quando se está triste, se tem insônia, se toma ali um remedinho para dormir melhor. O que a gente está propondo aqui, é usar aquilo que a natureza já nos deu, para nos ajudar nesses estados de humor, e funciona, e isso é científico. Então, quando a gente fala na benzedeira, na curandeira, são conhecimentos milenares. Ah, ela está benzendo lá, não sei para quê. Na verdade, ela está usando ali ervas e plantas que com os seus aromas, com a sua própria energia também está ajudando nesse sistema imenso que é o nosso corpo, que não é somente físico, mas também tem toda uma energia, todo... Porque aí a gente entra um pouquinho na física quântica, né, Wallace? Que eu acho que talvez tem que ser pauta para um outro programa, porque é um assunto que vai render bastante, né? Nós nem falamos sobre isso. É, sem dúvida, né? Porque nós somos energia, né? A física relativística trouxe, nós somos energia, e tudo que é energia tem uma vibração, né? Tem uma frequência específica. Então, nós somos uma sinfonia, eu costumo dizer, nós somos uma sinfonia. O corpo humano é uma verdadeira sinfonia, quânticamente falando, né? É energia que vibra, e nós quando desafinamos, existe um nível de frequência em que nossos órgãos funcionam bem, e nós estamos saudáveis. Quando você sai dessa faixa de frequência, você adoece. Os olhos essenciais, eles estão em frequências muito altas. Você vai entender por que também eles curam, porque eles estão exatamente na faixa de frequência da saúde. Então, é como se ele trouxesse a gente para lembrar da nossa música interior, a nossa música saudável, né? Então, tem isso também, né, mostrando que os olhos mais poderosos são aqueles exatamente que tem frequências muito altas, que são como se fossem reguladores dessas distorções, as desafinações que nós temos quando estamos doentes. Alas, nós vamos encerrar o programa em um oferecimento de óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac e Andressa Voloschi Ribeiro, e quero deixar para o seu Osvaldo, querido, ligou aqui para a rádio, um beijo, seu Osvaldo, que está ligadinho, ele perguntou assim, pergunta sobre chás para quem tem veia entupida. Seu Osvaldo, o programa de sexta-feira, nós vamos falar só disso, nós vamos dar sequência e eu fico lhe convidando para o senhor estar ligadinho, convidando todo mundo que o senhor conhece para estar ouvindo, nós vamos falar como se faz o chá e qual o chá melhor para cada uma das coisas. Hoje a gente introduziu o assunto com a Alice, o Alice, muito obrigado, uma alegria muito grande, primeiro de tu ter me achado, ter me convidado para falar contigo, tu é um cara incrível, eu ficaria o dia inteiro te ouvindo e acho que é por isso que tu tem tanta audiência, que Deus verdadeiramente te abençoe com todos os teus planos e vou deixar tu te despedir aí de todos os gaúchos e acho que a gente tem também um público de fora que está nos ouvindo. Claro, com certeza. Fábio, é um prazer estar aqui com você, eu acho que as pessoas que estão, que têm afinidade, elas terminam se encontrando, isso também tem a ver com a vibração, né? E a gente está expandindo e procurando levar informação de qualidade para melhorar o mundo. Então o que eu diria para as pessoas é que procurem elevar a vibração dos seus pensamentos, não se deixem levar pelas negatividades, procurem programas como o da Fábia, procurem conteúdos que estejam nutrindo você nessa busca pelo conhecimento, que leva ao autoconhecimento, né? Que leva a gente se transformar em pessoas melhores, porque se você estiver muito conectado em negatividade, você pode ter certeza, você vai fragilizar o seu sistema imune, você vai comprometer o seu humor e isso termina, né? Parando em alguma doença e que a nossa ideia é que você, quando a doença aparecer, você aprenda com ela, tire uma lição da doença, vai buscar entender as causas, né? Para que você não se intoxique, né? E fique mais doente, que infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, essa possibilidade existe, ela é muito bem fundamentada cientificamente e cada vez mais nós estamos tendo clareza que, estando mais próximo da natureza, nós estamos mais saudáveis e mais felizes também. Então, esse é isso que eu desejo para vocês. Muito obrigado, Alas, e muito obrigado a todos que estiveram acompanhando a tua saúde. Hoje a gente não conseguiu dar os recadinhos, até porque não podíamos perder a oportunidade de ouvir essa pessoa que é tão importante dentro desse conhecimento que é novo, mas antigo, que na verdade, tudo que está se estudando é um acúmulo de conhecimentos milenares. Eu quero desejar a todos um excelente final de semana, com muita saúde e muita paz, fiquem verdadeiramente ligadinhos assim, com o seu corpo, com o seu eu, sintonizados aí com uma energia muito boa, vinda direto do trono de Deus. Fiquem com ele, então, saúde e paz até sexta-feira que vem com o Tua Saúde, que vai começar respondendo a pergunta do seu Oswaldo. Um grande beijo, tudo de bom, até sexta-feira que vem. Ah, e não desliga, não desliga, porque tem música de qualidade com o programa Disco Classic, música das décadas de 70, 80, 90, com Carlinhos, vocês vão adorar. Beijo, até a semana que vem. Você acabou de acompanhar na acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente, todas as sextas a partir das sete da noite. Já já, a música tá de volta. Acústica noventa e sete. Acústica e a hora certa. Oito e três. Você sabia que agora é possível fazer consultas e exames na Mediari? Agenda aberta para os atendimentos de diversas especialidades, como clínico geral, traumatologista, gastroenterologista, ortopedia, pediatra.